A Luz do Sol Canal 2 é um encanto, uma beleza O som, a luz, as cores e os muitos amores de Fortaleza O que eu estou cantando essa música aqui é o diálogo Não é show de apresentação de cantor, mas eu estou cantando essa música Na verdade para remontar a 1973 Quando foi lançado o sistema de transmissão em cores na televisão do Ceará Foi aí que eu estreei E hoje eu estou muito emocionado porque hoje eu vou receber uma das figuras mais importantes da televisão do Brasil e do Ceará, sem dúvida Que lançou, inclusive a televisão no Ceará, é pioneiro E lançou também o primeiro programa em cores da TV Ceará Canal 2 Cuja trilha sonora era exatamente essa que eu acabei de cantar E a música também é dele, porque ele é poeta, ele é escritor, ele é ator, diretor de teatro, de televisão, ator de cinema Eu vou conversar hoje com a figura que me lançou na televisão E por isso que é essa emoção e essa honra de recebê-lo aqui O dialogador de hoje é uma legenda, Ari Sherlock Ai, que lindo, que bonito Nunca pensei que pudesse ter isso, olha aqui no meu programa Aos 80 anos Aos 80 anos Recebo a Ari Sherlock Ele é que é responsável por tudo Ele que me colocou na televisão neste programa no dia 26 de novembro de 1973 O som, a luz, as cores e os muitos amores de Fortaleza Ah, exatamente, eu estou lembrando que eu me mandaram buscar no Piauí Essa criatura maravilhosa que se chama João Guilherme da Silva Neto Guilherme Neto Foi bem aí, então ele era, eu vi antes Mas quando eu cheguei aqui, já fazia um tempão que eu estava longe Estava tudo diferente Aí eu disse, Guilherme, não dá para fazer isso só O nível artístico das pessoas era outro Os próprios personagens eram outros Aí resolvemos que não Então, exatamente, eu digo, Guilherme Por que é que nós nos deixamos para inaugurar Exatamente no dia do aniversário da televisão? E assim foi, eu estava lá no elenco Eu tinha aí uns 18 anos, acho eu E 18 anos, exatamente Era? Era E aí conheci a Aris Sherlock Portanto, tem quase 40 anos que eu conheço o nosso dialogador de hoje É o fundador também da televisão, desta televisão Televisão educativa que depois se transformou na TVC, na TV Ceará E hoje ele me trouxe objetos para pautar a nossa conversa Ele me trouxe violão Olha aqui Esse foi o primeiro violão que eu tive Que eu aprendi com o Joãozinho Joãozinho era o meu professor Que depois ficou para o meu filho Que também foi estudar o violão aí Ele me trouxe o violão sem cordas Ele me trouxe uma... Uma bengala A minha, mas essa ainda está sendo usada Uma bengala E me trouxe... Eu vou começar por aqui porque eu acho que é mais importante, talvez Um troféu imenso O maior objeto que alguém já trouxe neste programa durante toda a sua vida Ari, vamos começar por aqui? É um objeto com uma torre e um Santo Antônio É uma espécie de torre com um Santo Antônio aqui Foi a idealização do Angelim no grupo em carte do Alberto Simonetti Onde eu passei 14 anos agora fazendo a vida de São Francisco Eu aqui na televisão, aliás, no canal 2 Eu já tinha feito até o... Quando eu era jovem, o próprio São Francisco Aí eu já fazia o Papa Mas quando eu fiz 50 anos Eles resolveram, de atividades artísticas Eles resolveram me homenagear E o Angelim foi quem realizou esse troféu São Francisco... Então não é Santo Antônio, é São Francisco Não é isso? O santo? É... Aqui é São Francisco ou Santo Antônio? É São Francisco São Francisco de barba é o meu chapa É o teu chapa E por que ele é o chapa? Eu queria que você, então, começasse pautando São Francisco São Francisco... Porque... O que significa São Francisco? Olha, por incrível que pareça, tão em moda agora, ecologia Mas eu, desde garoto, acostumei-me a ver a conservação do verde A conservação da terra E ele foi o primeiro ecologista Ecológico Porque ele começou a amar os animais Ele amava as florestas Ele amava os pássaros Tudo ele... Então, eu, quando fazia programas na televisão Eu dizia que sempre que ele era o patrono do programa Depois, eu tinha feito já Eu li 37 livros a respeito dele 37 é E, então, de repente, eu... Cada dia eu passei a admirar E eu me admirei tanto a ele Que o presidente da Academia Brasileense de Letras Andou na minha casa e viu que tinha um monte de São Francisco Aí disse, eu vou mandar um São Francisco para você Eu digo, oh, que beleza Um belo dia eu estou lá com o garoto que trabalha com o Renato Aragão É o Tadeu Ele era naquela turma do Didi E ele vinha, tinha vindo do Rio e ia almoçar comigo Quando na frente da minha casa para um caminhão confiança De transportadora Aí o cara buzinou e tal Eu fui até a sacada da minha casa Na varanda Aí olhei e disse Pra cá, pra mim Disse sim Eu digo, deve estar aqui a fatura Aí era a fatura Pois não era aqui Tem gente Precisou de 10 homens Para poder subir Um São Francisco que ele me mandou Que pesava cento e não sei quantos quilos Era uma estátua, uma imagem? Era uma imagem Imensa Feito de um tronco de jaqueira Feito lá no interior de Brasília Então ele Aí eu disse Mas como, onde é que eu vou botar em São Francisco? Na escadaria que vai lá para casa Aí o Tadeu disse Não Aí o Tadeu deu um jeito Arrumou a casa todinha Aí subiu Foi todo filmado E São Francisco está lá Eu amo São Francisco São Francisco De Canindé Você falou Foi aqui uma junção entre São Francisco e televisão Eu sei que tem uma ligação com o teatro Porque você fez a peça, não é? São Francisco está fazendo ainda Lá no Canindé Anualmente Mas veja São Francisco A padroeira da televisão é Santa Clara Não A Santa Clara Recebi ontem Que tem uma relação com São Francisco Uma paixão Por causa Aliás A novela que eu adaptei Alguns jornalistas disseram Isso é uma blasfêmia Porque eu fiz Um amor incrível Entre Santa Clara e São Francisco Entre Santa Clara Porque eu acredito que tem se amado Só que o amor foi sublimado Pela religião Pela graça de Deus E você fez ali nos anos 60 Uma novela chamada O Pobrezinho de Assis Pois não era o que eu fazia O São Francisco jovem Você fazia o São Francisco jovem Exato Foi quando sucedeu uma coisa Interessantíssima Que agora Eu estou fazendo um filme Sobre a vida de Padre Cícero E eu estarei Estarei filmando Juazeiro A partir de amanhã E então De repente Eu vou Como o Padre Cícero Me apresentava Os homens Eu não sei Como vai ser minha reação Porque quando eu estava Vestido em São Francisco Onde hoje é o complexo É de Esqueróis Ali Eu já barbado Com torçura E então Chegou uma mulher Com filhinho E me jogou nas mãos Meu filho Está muito doente Eu fiquei pasmo Que aí O que é que eu faço Aí eu digo Não vou tirar a fé Dessa mulher Aí eu peguei Abençoei a criança E a mulher disse Muito obrigado Deus me pague E saiu com a criança Confundindo aí O personagem Com o ator Pois é Achando que você era o São Francisco Isso é que eu estou com medo Que o Padre Cícero Pode acontecer a mesma coisa Um outro objeto Que o Ari me trouxe Olha aqui É uma bengala Ari, eu queria então Não sei por que você trouxe Mas enfim Eu estou propondo então Que a partir dessa bengala A gente te escuta sobre O passar dos anos A necessidade De a gente ter uma outra perna Nós bípedes Temos uma outra perna De apoio A velhice A maturidade A chamada terceiridade Volta engatinhando Isso tem até A história Do Que Descifra-me O negócio da existência Sim, descifra-me Eu te devoro Sim, sim Ela conta Porque o homem Começa Deitadinho Depois De duas pernas Vai engatinhando Fica Caminhando com três pernas Aí vai Só duas Aí no final da vida Ele volta De novo A ter três É a pergunta É a pergunta que a esfinge faz A Édipo Qual é o animal Que de manhã Anda com quatro pernas De tarde anda com duas E na noite Anda com três Que é exatamente a terceira perna A bengala Eu queria que a gente refletisse um pouco Sobre isso Sobre a maturidade Sobre a terceira idade Sobre os cabelos brancos A necessidade da bengala Enfim Filosofar um pouco sobre isso Sobre isso Como é que você É meio difícil Porque eu ainda sou garoto O garoto de oitenta É O garoto de oitenta Aliás você Numa peça minha Você escreveu O menino de oitenta É verdade Aliás não era oitenta Era setenta e oito Era setenta e oito O menino de setenta e oito anos Mas aí de repente Eu estava com o Arondo Serra Trabalhando na comédia de Cearense Fazendo uma A meticapta Do Mauro Raz Do Mauro Raz Então de repente Eu tinha que andar Eu era um bebê Aí eu contava a história Do meu pai Que era alcoólatra Havia um retorno Que a Ira Misa Serra É que fazia a doutora E nisso No meio do palco Pá Eu tive uma Distensão Na Na perna Na perna Na Como é o nome desse Na panturrilha Na panturrilha O cabelo que me sopra Na panturrilha É Então de repente Na panturrilha Mas olha Deus me ajudou E a concentração Eu continuei Aí foi o jeito Usar a bengala Logo fiquei bom Mas aí me acostumei Com o César da Barreta Que dizia Você Essa bengala Só é charme E eu me lembro Mas ela é charme Ou ela tem consciência Você tem consciência Dos 80 anos Da vida Da maturidade Da chamada Terceira idade O que significa isso Para um ator Para uma pessoa como você Que é esse realizador imenso Múltiplo Olha mas aí 50, 60 anos Ricardo Você perguntou A pessoa errada Porque de repente Eu me sinto Jovem a vida inteira Cara E de repente E aí é que às vezes Porque toda noite Eu leio até 4 horas da manhã Se eu não leio Eu vou ficar burro Eu digo Mas há uma Uma separação Às vezes Entre o pensar É necessário fazer Ou seja Muitas vezes A sua ideia A sua intenção É de jovialidade Fazer determinada coisa E sente Que o corpo Impede Pois é Isso é que às vezes Eu vejo Que eu não tenho mais 16 Não quero fazer Sexualmente Eu não penso Que ainda tenho Você pensa Aqui E aí eu digo Não é não Com mais calma Com mais calma Calma Não tem Viagra que dê jeito É Ari Não tem Viagra que dê jeito Não Mas eu não quero tomar Ah Você não quer tomar Porque dizem que mesmo com Viagra Se uma pessoa não tiver O desejo E o incentivo Da outra criatura Você não adianta nada Ah não Outro dia eu estava falando Com uma criatura Magnífica Que dentro da minha peça Porque é muito difícil Aqui quem toca Cuica Então eu faço Malandro de Morro E tem esse cuica Então ele me falou Essa coisa Que de repente Ele já está Com 74 anos Sabe Aí me disse Ari Agora as coisas comigo Que só vão na base Da Viagra Eu digo Mas o desejo O vício Continua Ari Quer dizer Você ainda tem Vício De olhar De olhar De dizer Que lindo Tem Mas eu sou meio pedófilo A juventude é um afrodisíaco Pois é A juventude é um afrodisíaco A juventude do outro Quando quiseram me dar uma zéinha Para mim Eu não Eu gosto É garotês É mesmo Ari Que lindo Que lindo Que lindo Que não A preferência em si O X ou Y O fato de você ainda estar Aos 80 anos Que lindo Que uma pessoa Não é nem você Uma pessoa A gente tem já Viva Olhando as coisas Acho que Quando você perde isso É que você envelhece Realmente Não é um sentido mal Ricardo Pois é Olha Às vezes eu vou Onde tem velhos Eu tenho maior respeito Uma coisa incrível Como eu sinto respeito Eu sou meio chinês Nesse sentido Mas aí De repente Não se conversa Nada Nada Da atualidade Eu gosto De conversar Com jovens Eu sempre convivi Com jovens Depois Fazendo Garotinha Ensinando garotinha E depois Eu me lembro Da Fernanda Da Fernanda Da Fernanda O nome dela Na minha boca Da Fernanda Montenegro O Emiliano Queiroz Estava fazendo um filme Com ela E estava sentindo Com os distúrbios De Labirintite Labirintite E principalmente Ator Maduro É trabalho Muito trabalho Então Você segue Então Essa receita Você se atualiza O tempo todo Você está lendo Todos os jornais Você não vive De um passado Da televisão Dos 50 anos Da televisão 1960 Do que fez Tem uma censura Que eu faço Da televisão É porque No meu tempo Pop A televisão Era mais Educar Porque É um veículo De comunicação Que entra Em qualquer lar Sem pedir licença E dizer Educa Não pode Tem que educar Sempre Eu acho Que então Isso E também Eu acho Maravilhoso Essa profissão De ator Dentro Da terceira idade Da quarta idade Ou quinta Que eu pretendo Estar por lá Você vai chegar Da quinta É Aí de repente Aqui tem papel Para a gente Sempre Viu Por exemplo Eu agora Estou fazendo O principal papel Porque é o Floro Bartolomeu Mas o Padre Cícero Que eu estou fazendo O Padre Cícero Com 60 Para 70 anos 80 até 90 Outro dia Fizeram É diferente Por exemplo De outras profissões Como por exemplo O jogador de futebol Que tem uma limitação Desempenho E o ator Não Ele é empregável Até o fim Da vida Até o fim Da vida Não é Você que é ator Sabe disso E tem papéis Que você Tanto faz o jovem fazer Como o ator Por exemplo Eu faço aquele Coisas, palavras e canções Que eu digo 18 monólogos Podia ser um garoto de 16 Como posso ser Eu de 80 Conforme A coisa que a gente dá Lógico que eu não posso correr no palco Como o garoto faz Como corria aos 16 É, aos 16 E eu faço às vezes um palhaço Que eu não posso mais dar as cambalhotas Que eu daria antes Mas com outros recursos De caretas e tais Eu compenso a falta das cambalhotas O dialogador de hoje É o ator É o realizador de televisão Ari Sherlock Homem de rádio De televisão E... E jornal E jornal É verdade E jornal É verdade Fez coluna de jornal E gazeta de notícias E escrevi muito E é o homem que me lançou na televisão Eu comecei o programa Cantando a música Do primeiro programa De que eu participei na televisão O som, a luz, as cores E os muitos amores Isso não é biográfico Mas que essa mulher maravilhosa Que foi a dizia só Foi a primeira Minha primeira besta do jornal Sim, ela te lançou no jornal Sim, sim Ari, já que estamos falando de música A luz do sol Você também é compositor, Ari Sherlock Essa música que eu acabei de cantar é sua Isso A luz do sol O verde do mar Eu fiz umas outras Com vários compositores Eu fiz com aquele menino Que era do pessoal do Ceará Eu fiz com o Rod O Rod Rogério Não, mas com aquele outro Bem alvo, branco O Petrúcio Maia O Petrúcio Maia Aquele Aquela Como é aquela A primeira novela da televisão educativa Que tinha Futurama Futurama Vou pra Futo, Futo, Futurama Ver de perto a alegria que me chama Vou pra Futo, Futo, Futurama Ver de perto a alegria que me chama Estamos cantando música Que foi no tema de novela em 1974, né Ari? Qual? A Futurama Lançando a televisão do Catrúcio Ah, mas antes Você já fazia música? Na época do Canal 2 Eu fiz uma composição Eu e o Mundinho Pereira E aí Foi uma sensação incrível que eu senti Foi de repente quando vi No jornal de modinha Tinha lá Canto Cigano Ah, da novela Quando as nuvens passam Nos anos 60 É, pera um pouco O amor no coração do cigano Tem gosto ardente De sons e castanholas Batidas ao luar O amor na alma cigana Vibra quente, não se engana É fervente de matar Quando o cigano canta Parece estar na garganta O eco do coração É como se forte sentisse Em cada canto existe A saudade que é o tema da canção Vejam, ele escrevia novela Dirigia novela Trabalhava como ator na novela E ainda fazia a trilha sonora Da novela E tinha o nome de Rosa Terrível Todo dia a Rosa tinha que cair Era Rosa Menina? Não, Rosa Menina Eu adaptei já para TV educativa Como era o nome da novela? Era uma Rosa do Asfalto Uma Rosa do Asfalto Que também a música é sua É O tema da novela Estamos falando de novelas Produzidas no Ceará Antes da aparição do videotape Antes de 1967 Entre 60 e 66 E essa novela então era Tem nome de Rosa É Rosa que é mulher É a mulher feita de gente E a mulher feita de flor São assim como os presentes Dados por Deus ao amor Entre os homens sem ternura Ela bela, beiga e pura É azul do céu azul É verde do mar mais verde É tristeza de partir É alegria de vir É riso de noiva feliz É tristeza que nunca se diz É tudo, é nada contudo É de tudo nada Tristeza que venderá É uma Rosa do Asfalto É uma Rosa do Asfalto E tem também uma outra, Ari Que é a outra que você fez Que é aquela das três Das irmãs órfãos Das duas órfãs Com Cleide e Holanda Aquela só O senhor Ricardo Guilherme é que sabe Não, eu só sei um pedacinho Como é, hein? Não, era uma Era porque eu tinha que fazer Uma coisa mais ou menos medieval Era uma A Cleide era Eu era um aleijadinho E a Cleide, uma mulher Nós pedimos esbolas junto E a minha mãe terrível Que era a Maria Luísa Junto com a Aldenide Castro Como era, Ari? O amor quando acaba O amor A Cleide e Holanda Que era a estrela Eu sei Eu vinha cantando hoje no rádio Engraçado É porque eu era criança Eu tinha Quando a televisão surgiu em 60 Eu tinha 5 anos de idade Mas eu vi tudo Eu assistia tudo E criança absorve tudo E eu sei as músicas Eu sei as músicas das novelas Que eu assistia Dos anos 60 Que loucura E depois descobri Que era do Aris Sherlock A Cleide gravou Quando a gente passa Quando a nuvem passa Fica a fumaça Da recordação Quando o amor termina Fica uma saudade Dentro do coração Não conhece Dentro do coração É também Mas eu também fiz uma Que foi muito sucesso Era Aliás, a Maria Bethânia Um dia me disse Ali eu vou gravar isso Mas a gente tem Que aumentar os versos E Ari, qual é a música? Uma andorinha voou Deixando o amor No seu ninho Quando mais tarde voltou Seu companheiro sozinho Outra andorinha arranjou Pobre andorinha Ficou triste que nem eu Pobre andorinha Sua alegria perdeu E numa tarde triste Cinzenta A pobre andorinha Morreu Que maravilha Olha, essas músicas Não foram gravadas É a primeira Talvez a primeira vez Que a gente esteja Na televisão Mostrando um pouco Da história da música Da televisão no Ceará A partir das composições Aliás, o Orlando Leite Assistiu isso E eu cantando O Mauro O Mauro Não sei o que Que era um atorzinho Me acompanhava no violão E aí ele disse E eu digo O Orlando Foi aí que ele me chamou Para o coral E aí eu disse E aí Como é que ele Vai estar tudo errado Ali Eu disse Mas cadê que não tem jeito O pior é que tem O pior é que tem Ari E aí você pauta uma coisa Para a gente conversar aqui Veja Eu estou com um violão Violão sem cordas E você está falando Dessa história do homem Que diz E o pior é que está tudo errado Mas o pior é que tem jeito Você não tem formação musical Você fez todas essas músicas Por intuição musical Por talento natural musical É, não Você não lê partitura Você não toca violão É, mas eu ganhei O primeiro lugar Na escola de samba De Teresina No Piauí Com a lenda Dos Dois Rios Fazendo samba Samba enredo Fazendo samba enredo Foi o primeiro Foi o primeiro lugar Mas você não tem formação musical Não, não Mas sabe o que é que eu fazia Tem um bicho Que parece uma harpa Que a gente Sei Cítara eu acho Cítara não é? É Cítara Eu acho que é Cítara Aí eu ia botando o tom E ia Ia vendo Harmonizando Harmonizando E marcando Porque a gente Põe o papel Por debaixo Sim E aí Então fazia Mas é talento Inato Mas você sabe Eu comecei Sem nenhuma Aprendendo violino Estudo Mestre João Louro Eu tinha 12 anos Em Sobral Depois eu fui Aprender piano Com a professora Ah, então você tem Alguns rudimentos De formação musical Não, não tem nada É muito pequeno Eu só sabia Conchei E por que você trouxe o violão Então? Porque é para a música Para dizer que foi o primeiro Violão que eu aprendi Eu comecei Mas quando começou a fazer Retornei ao violão Mas quando começou a fazer Calo do meu dedo Eu digo Não, não dá É um violão Sem nota Aí o meu filho estava Chegando Crescendo Aí o meu filho É que tomou conta dele Mas há muitos compositores Inclusive no Ceará Que não tem formação musical Rígida E que tem intuição Tem música dentro de si Estou me lembrando aqui Do Paulinho Barroso Do passado Estou me lembrando do presente Da nossa Fabíola Lipper Que também Tanto compõe Sem saber ler as notas E compõe assim como o Ari O nosso Dialogador de hoje No próximo segmento Nós continuaremos conversando Porque ele trouxe outros Outros objetos Para pautar O nosso encontro de hoje Com o Ari Sherlock Ele me trouxe Carlos Câmara Ele me trouxe Uma camisinha de criança Enfim É Ari Sherlock No próximo segmento Do programa Diálogo O próximo segmento Legenda por Sônia Ruberti